Livro aos Gálatas, capítulo 5, firmes na liberdade, aleluia, Cristo nos libertou, agora Deus, Gálatas 5, versículo 1, firmes na liberdade, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente, prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês, repito isso mais uma vez, para qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei, vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem a lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus, mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará e isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé, pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado, o que importa é a fé que age por meio do amor, vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou, como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa, leveda toda a massa, mas eu ainda tenho confiança em vocês, a nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa, e também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus, porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém, e quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez, porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês, pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um só mandamento, ame os outros, como você ama a você mesmo, mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então, cuidado para que não acabem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam os desejos das naturezas humanas, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros.